Os inimigos pegaram a zona A. Os inimigos pegaram a zona B. E é por isso que temos esquadrões. A vantagem das zonas é de vocês. Obteve a liderança. Isso é incrível! Zona B, perdida. Unidos, como um só. Gostei de ver. O que é isso? Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B, perdida. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Dois deputados. A vantagem das zonas é de vocês. Faltam cinco minutos. Continue assim. Zona B, perdida. Zona B, perdida. Zona C, perdida. Zona C, perdida. A vantagem das zonas. Não é descoberto. Não é descoberto. Zona A perdida Os inimigos têm o domínio completo Vocês estão com a vantagem Zona A perdida Três minutos Você está ganhando Continue firme Essa acabou com a festa deles Estão quase lá Estão quase lá O que é isso? O que é isso? O que é isso?